Lágar mão de ser besta Acontece que você é muito gay E você é uma bicha Manda Manda o que? Sua mãe Você vai bater essa corda? Vai ou não vai? Eu já vou bater, vai Então anda Conta quantas vezes, vai Quantas que? Quantas vezes eu falei sem pisar? Eu vou contar pra minha tia Pode saber por que não foram pras minhas casas? Não interessa Está bem, podem ficar Obrigado Salame, mingue, um sorvete colorido O que está fazendo com a minha corda? Não é su É meme Porque eu achei ela que é macada É minha corda Também eu não estou nem aí Porque eu tenho um pirulito na minha janela Olha que lindo o pirulito E não te dou Então aqui, você viu? Uaaaaaah 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 Uaaaaaah